Salve meus amigos do Youtube, no vídeo de hoje nós vamos fazer uma mesa articulada para o motorhome Vem comigo que você vai ver o projeto topzera que a gente está fazendo Olha aí pessoal, eu vim aqui para fazer a mesa articulada e eu precisei gravar isso aqui para vocês Olha aí Olha a paixão do brasileiro aqui ó, tem coisa mais linda que esse fusquinha aí ó, olha aí ó, top né, olha só que lindo painelzão do bichão ó Olha aí Eu vou mostrar para vocês o nosso projeto que a gente está fazendo aqui, a gente começou a fazer o suporte da mesa Eu fiz um projeto meio básico, tá? O que atende as nossas necessidades aí Então eu vou mostrar para vocês, quem quiser esse projeto, manda um e-mail, coloca aí ó, envia o projeto para mim, aí a gente manda o projeto para você Então é um projeto meio básico, mas bem funcional, olha só Então é isso aqui, simples, é um tubo aqui de 50 por 30 Aqui é um tubo, é... Esse aqui é um tubo redondo, só que ele é maciço E eu vou mostrar, são três peças só que compõem o nosso projeto Aqui pessoal, aqui a gente tem aquele, uma parte dele, que é a parte do Z Essa parte aqui faz a rotatividade também, onde vai ficar a mesa Aqui ele vai ficar o pezinho dele, que é esse aqui ó Esse aqui vai ser o pé E é o tubo que eu te falei, esse aqui ó, ele é maciço, tá vendo ó O processo ficou bem simples, não vai muito material nisso aqui, tá? É... o consumo é muito baixo de material, perto das mesas que vendem, que é super caro O Ailton agora vai dar o acabamento na peça Vamos seguir o processo aí, vocês vão ver o resultado final Rinei, o que que você tá aprontando? Tô aqui na mesa ó, só que a gente ficou legal a mesa, só que ela ficou muito grande a madeira A gente vai ter que cortar aqui, pelo menos uns... ó, não rola ó Esse é o resultado final da mesa ó Então nós fizemos essa peça aqui, ela tem essa elevação aqui Pra ter articulação do tampo da mesa Aqui nós fizemos um furo E aqui atrás a gente colocou esse manípulo pra ele apertar aonde que a gente quiser parar, beleza? Outro manípulo aqui, tampo para de rodar então Olha só como vai funcionar Ficou bem legal Aqui é o pino, que eu mostrei pra vocês o encaixe dele, tá? Aqui o que que a gente fez? Nós fizemos aquele tubo como vocês viram Esse tubo foi preso lá embaixo, onde que é o preso cinto de segurança E aqui ele foi preso no fundo do sofá, tá? Olha que legal como ficou Então olha só pessoal, que legal ó A mesma haste da mesa lá E aí eu vou fazer uma mesma coisa aqui ó Pra colocar o apoio de braço aqui ó Então tô viajando aqui, eu tenho um apoio de braço Não, vou fazer um acolchoado aqui Vou fazer uma mesma peça que essa aqui Ela descendo um pouquinho mais Ela vai parar aqui também Só que essa parte eu vou fazer um acolchoado do mesmo do sofá do carro aqui Então vai dirigir, você vai aqui Você consegue ter um pouco mais de conforto no volante ó Tá vendo? Ficou muito bom, a altura ficou legal Tá vendo? Então dá pra ter um conforto aqui Tá na mesma altura da porta Eu acho que eu vou manter desse tamanho né Luciana? Eu acho que poderia até aproveitar a mesma peça Eu queria aproveitar a mesma peça Mas como que eu vou fazer aqui? Será que se eu... Olha lá ó Quem tiver uma dica, deixa aí nos comentários Até mesmo porque seria uma forma de guardar a peça Usando ela como apoio Será que se eu colocar... É que podia fazer um acolchoado aqui mesmo né? Que você colocasse e tirasse Alguma coisa que encaixasse aí e tirasse O velcro Né? A gente tá bolando A ideia é não ficar carregando coisa mais no carro Ele quer fazer outra peça Outro ferro andando aqui no carro Então com a mesma peça A gente usa ela pra duas coisas Se você tem uma dica aí pra gente Deixa aí nos comentários Porque a coisa aqui O que a gente gosta é criar Tá lá como apoio de braço A gente tira ele daqui Olha lá Colocamos ele pra cá Aperta o manípulo aqui ó Apertei o manípulo Vou colocar de novo a mesa Olha aí Deixo solta se eu quiser Tá aqui pessoal Por exemplo Olha só que legal ó Aqui Eu como aqui Uma outra pessoa come aqui E uma terceira Nessa aqui ó Nessa aqui que a gente subiu agora Então dá pra três pessoas Se alimentarem tranquilamente Tranquilamente aqui ó Olha que legal Essa madeira aqui Também é pinos tá Só pra reforçar Essa madeira também é um pinos Como a da pia Foi tratado com Stain clear color também Tá? Mesma coisa A gente ainda falta dar mais uma lixadinha aqui E tal Que a gente cortou ela Porque ficou muito grande O tamanho dessa madeira aqui Então E ela A gente percebeu que escurece um pouco Mesmo depois que a gente pintou Aqui a madeira No momento ela é clara tá Mas com o tempo ela acaba escurecendo Você percebe que ela acaba escurecendo um pouquinho Mas beleza Ficou ótimo Tá da cor da que a gente quer Ficou super útil aqui A articulação dela Deixa eu soltar aqui de novo ó A articulação dela Ficou muito boa ó Ficou muito boa Dá pra utilizar legal Também é assim né gente Não tem tanto espaço assim pra articular Tá ótimo do jeito que ficou Pra gente ficou uma coisa A pegada nossa é essa É simples e funcional Tá aqui ó Que a gente precisa A tarra achou aqui os dois lados A gente tem uma mesa Tá bem rígida ó Não tá aquela mesa bamba Perfeito Vai ser funcional pra gente E é isso aí pessoal Se você gostou desse vídeo Se você gostou Desse formato que a gente fez aqui da mesa Se você também quer Esse projetinho Escreve aqui embaixo Na descrição Nos comentários Que a gente manda pra você também Não se esquece de se inscrever no nosso canal Dá aquele like merecido pra gente E no vídeo de hoje Nós vamos colocar a escada no motorhome Uma escada externa aqui na porta traseira E vou mostrar pra vocês Como que eu tô fazendo Pra colocar a escada Acho que vai ajudar bastante gente Que eu não vi vídeo ainda no YouTube Fazendo isso daí Então Vamos fazer esse vídeo Eu tô com o celular gravando Que eu esqueci a câmera em casa E vamos ver se a gente consegue ajudar vocês Solta a vinheta aí E já vou virar a câmera Pra mostrar o que eu tô fazendo aqui Vambora Tinha essas forrações aqui na porta De madeira Aqui e lá em cima Do mesmo jeito que tinha desse lado aqui Desse lado aqui também tinha A gente tirou a forração daqui Tirei a forração lá de cima Olha o que eu fiz Olha aqui Peguei a escada Deixa eu ir mais pra trás Eu amarrei a escada lá em cima Tá Colocando ela por fora Pra fazer as medições todas Lembrando Pra ela não ficar torta Do jeito que ela está nesse momento Tá vendo Aí você faz toda a medição bonitinha E aí Olha aqui Pelo lado de dentro Eu amarrei aqui Na porta aqui Tá E aí Olha lá Tá passando por cima da porta Agora a gente já colocou É Sabe o que a gente fez? Deixa eu ver se dá pra mostrar Vem aqui Luciana Vou mostrar aqui dentro Cadê a lanterna? Você vê a lanterna? Aqui Olha aqui como é que ficou lá dentro Ó Mostra lá dentro Aí ó Tá vendo? A chapinha de ferro E o parafuso de inox São dois lá Tá vendo? Um de cada lado É Foi bem difícil Porque o lugar é muito ruim Pra você colocar a mão Né? E uma ideia daqui Uma ideia Na hora que você for fazer Lá em cima também A chapinha É Aqui tem duas chapinhas Aqui dentro Na parte externa de cima Eu coloquei a porca Rebite Tá? Um parafuso Tudo usado Parafuso de inox Por causa da Ferrugem Oxidação Tudo Então Os lugares mais complicados De fazer Foi aqui em cima E agora O que a gente vai fazer? Agora a gente vai fechar Tudo de novo Colocando isolamento térmico E fechar todinha Essa traseira Aqui do carro Então a escada Já tá colocada Olha só Uma coisa também Que eu fiz Antes de fechar De atarrachar o parafuso Eu coloquei um pouco De cola PU Pra evitar de ter contato De água Entrar dentro Da porta do carro Então É mais uma possibilidade De ferrugem De ter problema Então a gente vedou Também dessa forma E a escada Dá pra usar Já de Agora Espontaneamente A gente pode usar Porém Como eu coloquei A cola PU Eu quero que ela Ela vede bastante Então a gente não vai usar hoje Tá? Mas não é necessário também A gente colocou a escada Não precisa usar toda hora É isso aí pessoal Ficou Eu gostei bastante Do resultado Ficou bem legal Agora a gente vai fazer Toda a montagem Vou mostrar pra vocês Vou colocar todo O isolamento térmico Fechar tudo de novo Lacrar da forma que eu tirei Vocês vão ver Pensando no negócio ruim De trabalhar isso aqui Ruim Péssimo Negócio péssimo Pra trabalhar É, não de rocha E aí ele dessa vez Não tá usando luva nada Depois correr e lavar a mão Esse é o resultado final Nós fechamos todinho aqui A parte do emadeiramento Da porta Ficou bem legal Olha só Colocamos de novo Lá em cima Aqui atrás A gente colocou aquela A chapinha Tá? De 4 milímetros Eu acho que é 4 ou 5 milímetros Lá Ah não Em cima não Não foi a chapa Perdão Em cima foi o Rebite de rosca Embaixo que foi A chapa de 4 milímetros 4 ou 5 milímetros Agora olha que bacana Que ficou a escada no carro Ficou bem fixo Aqui Não ficou aparecendo nada Eu coloquei em volta Se vocês verem bem Aqui eu coloquei o PU Aqui em volta Tá? Pra ter uma Uma certa É Pra proteger da chuva Né? Olha lá Que legal que ficou Olha aí Ficou bem bacana É isso aí Ficou bem legal A gente subiu aqui no carro Ficou bem resistente também É E é isso aí Se você quer alguma dica Disso aqui Você pode também escrever aqui Nos comentários A gente vai te responder A ideia desse canal aqui É sempre ajudar o próximo E compartilhar informações positivas Beleza? Se você gostou desse vídeo Clique aqui embaixo Dá aquele joinha Compartilha esse vídeo Pra ajudar mais pessoas E até o próximo vídeo Valeu! Tchau! 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 Tchau!